Eu passo, eu passo, eu passo Elas comentam meu nome Manda beijinho, pede telefone Fura a lupa com o olho Me come se pá do meu corpo, elas se fome Em cima de mim tão querendo tomar Na minha vida elas querem entrar Tá achando que eu sou o Neymar Fala que de mim vai engravidar Sei lá se é por causa dessa minha renda Várias querendo virar minha merela Só não explora pra suas amigas Se elas perguntam, vão falar que é resenha Só de rolezinho, 24 horas Eu fumo exalando ao cheiro da amarela Qual é o destino? Já deu os poras Amo pra minha casa, ostenta de sobra Entre e sai da goma, 15 por semana Quem vê se impressionar minha casa É o BBB das piranhas, vem não se acanhar Entra na minha dança, mas vê se não gama Sou cachorro e não gosto de usar a leão Entre e sai da goma, 15 por semana Quem vê se impressionar minha casa É o BBB das piranhas, vem não se acanhar Entra na minha dança, mas vê se não gama Sou cachorro e não gosto de usar a leão Se tu quer entender, comprar um dicionário Eu tenta encontrar o significado desse nosso Dito diferenciado, o codinome é mais que pensado Leva a faltela como procedência Desde pivete eu tenho a ciência Que obrigação é fazer diferença Se tu não pensa, tu cai na resenha Mas não se esqueça que eu sou vacinado Conta esses seus babuzinho de cachorra Desculpa, devia ter te avisado Se para na nação e sou do amigo Tu entendeu que eu quis dizer Que nosso combo tiver putaria Não dá pra viver sem mulher por um dia E só de pensar, talvez eu morreria Entre e sai da goma, 15 por semana Quem vê se impressionar minha casa É o BBB das piranhas, vem não se acanhar Entra na minha dança, mas vê se não gama Sou cachorro e não gosto de usar a leão É o BBB das piranhas, vem não se acanhar Entra na minha dança, mas vê se não gama Sou cachorro e não gosto de usar a leão É o BBB das piranhas, vem não se acanhar É o BBB das piranhas, vem não se acanhar É o BBB das piranhas, vai não se acanhar